Meu nome é Luigi, sai da frente agora, eu que comando Esse é meu troco, eu tô no trono, as princesas vêm rebolando Eu voltei, tá agora se liga, chego chegando no universo mais forte O mundo treme, até o Mário teme o meu olhar da morte Então explode, o Mário trouxa, cala a boca e vaza Não adianta procurar, porque a princesa tá na minha casa Não tem pra ninguém, até o Bowser verde socorro Aqui é ostentação, tartaruga e carte de ouro Agora eu dormi no jogo Luigi like a boss, esse é o meu retorno Luigi like a boss, muita moeda de ouro Luigi like a boss, Luigi like a boss, la la, la la like a boss Sem brincadeira, te arrependo, de vingança eu tenho sede Meu nome é Luigi, não sou o Mário V Chega de ficar pra trás, não vou mais ser rejeitado Super Luigi Bros, esse é o meu reinado Acho melhor ficar ligado, não vai bobear Abri o olho, tá avisado, voltei só pra me vingar Luigi like a boss, tá agora, L é a sigla Só com meu olhar você já perde sua vida Agora eu domino o jogo Luigi like a boss, esse é o meu retorno Luigi like a boss, muita moeda de ouro Luigi like a boss, Luigi like a boss, la la, la like a boss E aí E aí Obrigado.